A CIDADE NO BRASIL 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 Deve-se estar feliz, dona Inês. O vosso príncipe não vos esquecerá. Tenho coração quem matou Inês de Castro. Não pode chegar aos infernos com coração no peito, quem não tem coração na alma. A vida deve exercitar. Não pode chegar aos infernos de Satanás. Não parece impactante. Não pode chegar aos infernos. Ficarei um assassino! Tchau, tchau. Não vireis as costas à morte. Não vireis as costas à morte! Que ninguém se atreva, que nunca mais ninguém se atreva a matar cobardemente uma princesa de Portugal! Enterrem-nos e ofereçam os corações aos cães. E agora, vinho e carne para todos! É o vosso rei que oferece! Toque os seus arrebates! Bem-me se veste até o sol nascer! Perdoai-lhe, meu senhor! Perdoai-lhe! E salvai-o do desgosto que os dá a matar devagarinho! E salvai-lhe! Manda-lhe chamar Teresa Lourenço. Preciso lhe falar. Manda-lhe chamar, mestrado. Manda-lhe, Teresa. Manda-lhe. Preciso que me faças um favor. Tira-me esta roupa daqui. Está cheio do sangue dos assassinos. Queima. Não quero que fique o único sinal da passagem destes malditos plenudo. Não fará-lhe como mandai. Teresa. Teresa. Eu arranquei-se o coração. Não mereciam outra coisa na história. É possível. É possível. Mas a verdade é que... Continuo sem paz. Sinto-me incompleto. Como se continuasse a faltar uma parte de mim. Falta de verdade mesmo, ajedão. Não precisas mais nada. Não. Por agora não. Não. Por agora não. Não. Por agora não. A minha vida é possível. Não. Como é que é possível amar com tanta força a uma mulher? Como é que é possível? Vai passar muito tempo até que os homens se esqueçam do dia a dia. É verdade, minha madre. Arrancou-lhes os corações do peito à frente de todos. Fico infeliz com essa notícia. São os assassinos da nossa Inês. Eu vi como a mataram. São filhos de Deus e todos os filhos de Deus merecem piedade. Foi esse o ensinamento que nos deixou nosso Senhor Jesus Cristo na hora da sua morte. Vinde, vinde comigo. Vamos rezar pelas suas almas. E pedir perdão por ele, Rei D. Pedro. Irmã Maria de Jesus. Sim, minha madre. Amanhã iremos receber a visita de Sua Majestade. D. Pedro. Sua Majestade é o Rei D. Pedro. Quero que logo amanhã cedo vão à campa de D. Inês e tirem as ervas da minha e se as houver, ponham-me flores frescas. Rosas vermelhas. Eu sei que ela gostava de rosas vermelhas. Farei tudo como decidiste, minha madre. Uma santa noite, minha madre. Uma santa noite, minha madre. A pessoa na cidade precisa de alguma coisa? Saia daqui! Saia! Sua Majestade não está bem, mas quero continuar no vosso posto. Continue aí aqui. Tchau! 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 Amém. 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 Com a grandeza da sua alma e a beleza da sua bondade. É um gesto de grande dedicação, mas está. E quero que seja saudada a rainha de Portugal antes que o túnel se faz. Será sepultada como rainha. Muitos nobres da vossa corte não compreenderão o gesto. Pouco me importam esses nobres. Não passam de um bando de vilhacos. Assistirão à cerimónia, custa o custar, porque vou obrigá-los a portar de vassalagem. Mataram-no para não fazerem com ela viva. Agora serão vassalos da sua alma. Ajudais-me-o, tendes receio dos vossos bispos. Dizei-me o que devo fazer. Quero levar Inês para a Cobaça durante a noite. A noite é a morte, o dia é a vida. Será a luz do dia que o reino inteiro se ajoelhará à sua frente. Espero por vós em algo mais. GENERAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL D. Rodrigo, o que se passa com a sua Alteza? Não sei, Madre. Não percebo. Não sei. Olhar ele e a coroa de rainha. Ele, Rei, vai coroar D. Nenês, rainha de Portugal. Ai meu Deus, nunca se viu uma coisa assim. Eu diria que nunca se viu um amor assim. Tereza, retira a rosa. Meu bom bispo, retirai o estandarte real. O que i-des fazer, senhor? Não podeis profanar o som sagrado de D. Inês. Não é uma profanação, senhor. Os povos do reino têm que prestar vassalagem à sua rainha. Mášnur. Fasai com o Rodrigo. O que é o Rodrigo? O que os vermes e os homens vos fizeram, Inês? O que os vermes e os homens vos fizeram, Inês? Os demónios levaram-me a santa. E vós não a veis feito NÃO! Os demónios levaram-me a santa. Nada para os deter! Eu sei que foram demónios. Filhos de satanás que nasceram das profundezas do inferno para levar Inês. A minha rainha! A minha rainha! O meu sol. A maior felicidade do mundo. Destruída com um punhal que apenas deixou uma rosa de sangue cravada no meu peito. Neste peito ferido onde a alegria morreu e a sede futuro acabou. Porquê, meu Deus? Porquê? Mandaste o vosso filho ao mundo pregar o amor e deixaste-os que assassinos do diabo matassem o amor. Eu aprendi com a rainha santa Isabel, que está ao vosso lado a escutar. Usado-se as palavras de São Francisco de Assis, um amor do tamanho de Deus e do mundo, e de repente... A terra cobriu-se de negro e eu fiquei só. Tão só, meu Deus. Que secarem as fontes. E tenho um deserto na alma. Eu tenho piedade também, meu Deus. Eu te mostrei a vossa bondade... Levando-me para junto a minha rainha e senhora. Canto piedade de um pobre rei Que vos duplica a morte E um abraço O último E o mais eterno dos abraços Ao grande amor da minha vida É isso daí, minha mãe Vós que estáis no céu e falais com Deus, falai das minhas saudades e do meu pranto. Preciso do vosso abraço, minha irmã. Amém. 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 Salve a Dona Inês, Rainha de Portugal. 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 Salve a Dona Inês. Salve a Dona Inês, Rainha de Portugal. Salve a Dona Inês, Rainha de Portugal. Salve a Dona Inês, Rainha de Portugal.